E aí, pessoal, firmeza? Mais um vídeo aqui para vocês, aqui é mais um vídeo de aquisições, dessa vez de aquisições do mês de maio e do mês de junho. Acabei juntando os dois meses, porque assim eu achei que teria muito mais aquisições para mostrar e eu acho que provavelmente eu vou fazer assim nos próximos meses, porque assim já junta um punhado de coisas e aí tem muito mais, tem muito mais vídeo, muito mais coisas interessantes para mostrar. Então vamos começando aqui pelo jogo que eu peguei na Submarino, estava valendo 30 reais o jogo, isso aqui eu vou falar o preço porque está muito barato o jogo. Eu acho que ainda está lá na Submarino, se vocês quiserem pegar, que é o Way Out, é um jogo da Electronic Arts que você joga com duas pessoas, é cooperativo. Então está aqui a Way Out, um jogo muito interessante, você passa a vida na cadeia, é a vida de dois prisioneiros na cadeia, né? Então está aqui, Way Out. Ele tem no Game Pass, ele tem no EA Play, né? Ah, se for quando você assina o Game Pass vem o EA Play junto. Então ele está lá, o meu cachorro vai ficar latindo, não sei se vocês vão ouvir aí, mas infelizmente acontece. Então está aqui o Way Out, um jogo muito interessante. Agora vamos aqui para Mercado Livre. Mercado Livre teve bastante coisa, hein? Vou mostrar aqui. Primeiro, um jogo que eu queria muito ter pegado e assim, muito mesmo, por conta assim de ser da Telltale e também porque eu queria fazer o 1000G dele, né? Eu não tinha ele nem digital, nem físico, nem nada, que é o Minecraft Story Mode Complete Adventure. Mais um port que eu peguei do Minecraft Story Mode para fazer, né? E também porque eu gosto também dos jogos da Telltale, né? Então eu posso jogar de várias formas diferentes e ainda conseguir conquistas diferentes também. Então está aqui, Minecraft Story Mode Complete Adventure. Um jogo meio dificinho de achar. Essa versão aqui, a versão normal, você acha facinho, porque só vem os cinco episódios. Mas para você achar a versão com oito episódios, ah, meu amigo, aí é complicado. Então eu consegui achar e foi um grande achado esse aqui. Vamos lá. O próximo aqui que eu peguei é um filme, nada além de problemas. É um filme de snap case, né? Porque todas essas caixinhas, Warner Brothers, né? Eles faziam essas caixinhas de DVD dessa forma, que era uma caixinha de papelão. Você apertava aqui, ó, é um snap case, ó. E aí ele abria dessa forma, quer ver? Olha lá. Ele abre dessa forma aqui, ó. Como se fosse papelão e tudo. Esse aqui está em ótimo estado, eu comprei lacrado, inclusive. Deslacrei ele para assistir. E é o primeiro filme que o Tupac atua. Na verdade, ele não atua, ele tem uma participação aqui, né? Então, para ser minha coleção das aparições do Tupac no cinema, não está aqui. Nada além de problemas. Outro aqui que eu peguei para completar minha coleção, né? Dois que eu peguei para completar minha coleção da Telltale para o PlayStation 3. Back to the Future of the Game. É um jogo baseado no De Volta para o Futuro, que é um jogo mais pode-in-click do que outros jogos da Telltale, né? Porque os jogos da Telltale, eles também são pode-in-click, mas eles são aventuras um pouco mais... Não tão cheio de desafios nem nada. Muito mais história, né? E esse aqui não. Esse aqui tem desafios, tem... É um pode-in-click normal. É um pode-in-click tradicional do Back to the Future. Outro aqui também que eu peguei para completar o da Telltale. Também tem o 360, mas para completar a coleção de PlayStation 3 da Telltale. CSI Fatal Conspiracy. Então, está aqui. Esses dois vocês acham bem tranquilos no mercado livre. Em qualquer outra loja, assim, vocês conseguem achar tranquilos esses dois jogos. Então, está aqui. CSI. Outro aqui que eu peguei, que é da minha infância, agora que vai ter o filme do Space Jam, o Novo Legado. Então, eu peguei o primeiro Space Jam. Eu peguei a trilha sonora dele. Está aqui. Que é muito sensacional, cara. Eu adoro essa trilha sonora. É anos 90 puro, mano. Anos 90 puro essa trilha sonora aqui. Remete muito aos anos 90. E esse aqui é o filme Snapcase do Space Jam. Clássico, né? Esse aqui é um clássico. E provavelmente eu vou assistir, sim, o filme do LeBron James, né? Vamos ver como é que é. Está aqui o Snapcase. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que é. Mais uma vez, né? Olha lá. É bem bonito, né? O Snapcase. Então, está aqui. Esses são os que eu peguei no mercado livre. Agora, vamos para os que eu peguei no meu game usado. No meu game usado, eu também peguei bastante jogo aqui. Vamos começando aqui por Resident Evil 2. Que, finalmente, eu vou conseguir jogar o remake. Eu estava muito afim de jogar esse jogo. Eu joguei ele no PlayStation 1. Mas eu queria ver como é que eles fizeram o remake, né? Está aqui. Outro que eu peguei, que eu queria muito ter pegado na minha coleção há muito tempo atrás. Red Dead Redemption 2. É o único jogo da Rockstar que eles fizeram diferente para a geração do Xbox One e PlayStation 4, né? Porque depois eles só fizeram ports, né? Então, está aqui. Ele vem dois discos e vem o mapa. Tem um mapa aqui também. Eu não vou mostrar o mapa, mas está aqui o mapa. Ele não tem muita coisa diferente, assim. Não tem um... Que nem antes na Rockstar fazia assim. Que era o mapa numa... Numa parte do pôster, né? Desse pôster mapa. E a outra parte era como se fosse um pôster. Então, ele era um pôster mapa. Agora, ele é só um mapa. Então, infelizmente, é assim. Mas está bom. Está aqui. Red Dead Redemption 2. E é uma porrada de gigas, hein? São 100 gigas para instalar o jogo. Que maravilha, né? Então, está aqui. Outro jogo também que eu peguei, que é do Aladdin e do Rei Leão. É jogo clássico, né? De 16 bits. Eu queria muito jogar esse aqui. Porque eu joguei bastante, né? O Aladdin. O Rei Leão eu joguei recentemente. Mas o Aladdin eu joguei bastante, né? Então, está aqui. Jogo bem interessante, né? Que são dois clássicos, né? Da época do Mega Drive e do Super Nintendo, né? Outro jogo aqui que eu peguei. De Playstation 3. Que é um jogo que eu falei. Não, esse aqui é muito bom. Ah, Wet. Wet da Bethesda. Um jogo desconhecido da Bethesda. E muito legal esse jogo aqui, viu? Ele vale muito a pena. Ele vale muito, muito mesmo a pena. Recomendo. E outro jogo aqui que eu peguei. Que esse aqui é uma raridade, hein? Esse aqui é uma tremenda raridade. O Destroy All Humans, Path of the Theron. Esse jogo aqui, ele só lançou na Europa, pro Playstation 3. E no... Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, ele... Não, no Xbox 360, ele lançou nos Estados Unidos. E na Europa. Então, na América do Norte, né? Na América do Norte e na Europa. Então, esse aqui, no Playstation 3, a única versão que você acha é a versão europeia. E ela é cara pra caramba. Eu até consegui numa pechincha, né? Consegui muito abaixo do preço. Pelo menos... Praticamente pela metade do preço que eles pedem. Então, tá aqui, ó. Destroy All Humans. E se não me engano, o meu game usado ainda tem esse jogo lá. Então, se quiser pegar lá, vale a pena. E agora, vamos aqui. Um jogo que eu peguei numa lojinha da esquina. Uma lojinha aqui na avenida. Na União Pereira. Vancouver 2010. É um jogo de Olimpíadas. Agora que tá chegando as Olimpíadas de 2020. Por que não pegar um jogo de Olimpíadas, né? Isso aqui é Olimpíadas de Inverno. Mas, tá valendo. E agora, vamos para Amazon. Na Amazon, também peguei uma bagatela de coisas. Vou mostrar aqui pra vocês. Resident Evil 3. Se eu peguei o 2, eu ia pegar o 3 também. Então, tá aqui o Resident Evil 3. Também, tô muito afim de jogar. Não o multiplayer dele, porque eu não sei se o multiplayer dele é tão bom. O Resistance, mas tá aqui, Resident Evil 3. Outro aqui que eu peguei. O Watch Dogs Legion. Tava muito barato. Abaixou bastante o preço dele. Tá 130 reais. Abaixou bastante. Então, vale a pena. E ele tem simbolozinho do Xbox Series X. Então, tá aqui o Watch Dogs Legion. Joguinho até que interessante. Muito bom. E tá aqui, ó. A mídia dele aqui. Muito bom. Outro aqui que eu peguei. Que eu queria muito ter pegado. Um filme que eu adoro. Assim, todo Natal eu assisto esse filme. Toda época de Natal eu assisto esse filme, né? Black Christmas. Essa aqui é a versão que é Blu-ray. E que tem vários extras. Uma porrada de extras essa versão aqui. É uma bela restauração desse filme clássico. Eu peguei lá na Amazon. E eles vendem algumas versões importadas de filmes, né? Então, tá aqui. Dois discos. Agora vamos lá para o próximo. Que eu peguei o Logan. Filmaço aqui do Universo X-Men. Cara, esse filme é muito bom. Tá aqui o Blu-ray do Logan. Ele vem com essa luva aqui, ó. É uma reedição que eles fizeram desse filme, né? Uma reedição que eles fizeram pra vender na Amazon. Ele vem com o Logan Noir, que é o Logan preto e branco. E ele vem com o filme aqui, ó. E tem uma capa de fundo aqui atrás. Então, é muito bom essa edição. Eu gostei pra caramba quando eu peguei. Falei, não, preciso pegar esse aqui. Filmaço, Logan. Muito bom. Outro que eu peguei aqui, que é um ótimo filme slasher. A Maniac. Maniac, sensacional. Quem ainda não assistiu, quem é fã de slasher, de terror. Esse filme é muito bom. Maniac. É sensacional. Tem uns efeitos muito bons. Então, tá aqui, ó. É muito legal esse filme. É sensacional. E a versão em DVD ficou muito boa. Ficou muito boa. Outro que eu peguei aqui. Brinquedo Assassino de 2019, né? Child's Play. Em Blu-ray também. Esse aqui eu ainda não assisti, então não sei como é que é. Mas talvez seja interessante. Esse Brinquedo Assassino. Também foi mais pra completar minha coleção de Brinquedo Assassino, né? Também foi por isso. E outro aqui pra completar minha coleção de Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro Destino Sombrio. Esse filme, especificamente, eu não gosto muito. Já... Já... Eu assisti no cinema, eu não gostei. Mas pra completar a coleção, tá aqui. Tá valendo, né? O Exterminador do Futuro. Agora vamos para uma série aqui que eu tô começando a assistir. Que eu peguei na... Esse aqui eu peguei na Shopee. Que é o Friends. Então aqui é a primeira temporada do Friends. Comecei a assistir Friends até que é da hora. Interessante. Ainda prefiro o Homem at Your Mother. Mas... Tá valendo, né? Uma boa série. Então tá aqui ele vendo essa luva aqui, ó. Uma edição muito interessante. É uma DigiPack. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha que interessante. É uma versão DigiPack, ó. Vou aqui mostrar pra vocês, ó. É muito bonita, né? Acho que abri tudo, né? É muito bonita essa edição aqui, né? Ah, abre mais, ó. Porque tem mais um disco aqui, ó. Olha lá. Ela abre mais, ó. Então são quatro discos. Cara, uma edição muito bonita essa aqui. Eu gostei pra caramba. E eu ouvi falar que essas edições são meio raras. Essas edições do Friends em DigiPack, né? Mas tá valendo. E outra aqui que eu peguei no site Paco Belo. Mais três temporadas do Friends, né? Claro. Três temporadas aqui do Friends. Segunda, terceira e quarta. Vou mostrar aqui pra vocês. Ah, essa aqui é a segunda temporada. Ela não vem naquele DigiPack. Ela vem em DVD normal. Né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o DVD. Tá aqui. Ele vem... Opa, tem até um panfleto aqui, ó. Ele vem em quatro... Quatro discos. Tá vendo? Tem um panfletinho aqui de propaganda. Da Warner, né? Então é bem interessante. Vem nesse panfleto aqui. Então tá aqui. O DVD é praticamente a mesma coisa que tem na luva. Tem a terceira temporada. Que ela tá bem aqui, ó. Terceira temporada. Elas são baratinhas. Essas temporadas aqui são bem baratinhas. Nada caras. Olha lá. Tem a luvinha. E tá aqui, ó. A parte de trás, né? Olha lá. Os quatro discos. É bem interessante, né? Não é tão caro. E vale a pena, né? Até pra você treinar o seu inglês vale muito a pena. Inclusive. Eu coloco sempre pra assistir em inglês com legenda em inglês. Pra treinar o inglês, né? Então tá aqui, ó. A luva. É aqui a quarta temporada, né? Tá bem aqui. Olha lá o DVD. Tá bem aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Os quatro discos. Tão bem aqui, ó. Eita! Pulou o disco fora aqui, ó. Calma. Quase que eu fechei com o disco fora. Eles saem rapidamente. Saem facilmente, né? Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o meu vídeo de aquisições. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, podem me dar um joinha. Se não gostaram, podem me dar um dislike. Não tem problema. E é isso aí. Espero vocês no próximo vídeo. E vou tentar aumentar a frequência do canal. Porque o canal já tá meio paradinho. Mas é porque eu tô pegando muito trabalho. Tá mais de final de semana. Durante a semana também. Bastante serviço. Mas é assim, né? A gente tem que trabalhar pra conseguir fazer aquisições. Então é isso aí, pessoal. Falou pra vocês. E até a próxima. E até a próxima. E aí E aí